E a cabeça teita no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. É pra comer amor, igual corta o boi, corta a galinha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, ela sabe mais. É? É. Hum. Mas vamos comer o nhoque? Come a batata então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Peixe é os animais. Polvo é os animais. Caio é os animais. Paca é os animais. Paca é os animais. Paca é os animais. Então, quando a gente come os animais, eles morrem. morrem. É. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. É o cortão. É o cortão. Porque eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não. Tá bom? Tá. Esses animais sempre tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada com você. Eu tô fazendo uma coisa rindo. Então come. Não precisa comer o polvo não, tá? Tá bom.